Primeira parada? Primeira parada. A pipoca já está se mijando. Vem a comer lá dentro, mas caríssimo. Eu trouxe meu copinocles, como eu mostrei para vocês. E eu me passei. Gente, é tipo miojão mesmo. Eu nunca comi. Uma tomadinha lá esquentando. Aqui, olha. A pipoca aqui aprontando todas. Né, dona pipoca? Não pode gritar. Feio, hein? E aí é isso aí, olha. Comer um copo de nudos. Costela. Galinha caipira. Nunca comi isso na vida. Você já comeu isso? Você quer grão de bico no seu cabelo? Não. Olha lá, o escândalo que ela faz. Olha o escândalo. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Eu vou botar um atum meu. Já fendeu. Olha lá, ferveu já. Calma aí, deixa eu mostrar como é que é. Meu Deus, nunca comi isso na vida. É um miojão. Miojão. Boa, é metade, amor. Ué, tem a marca ali, meu bem. Não tá entendendo. Tem. Hum, então não vai dar. Deu certo? Deu certo? Ah, tem uma marquinha ali, ó. Gente, isso deve ser cancerígeno, não é não? Com certeza absoluta. Tome hoje. Tome hoje. Tome hoje. Tome hoje. Olha aí, olha que peixinha, olha que peixinha. Tô botando em prática o Cap Núdios e vamos provar, né? Eu não sei não, hein? Tá quente. Bom? Melhor que o miúdo. Então vambora. Gente, estamos a caminho aí do Rio de Janeiro e tivemos que parar aqui no posto pra dar um banho no diretor. Porque o diretor tava, ó, catinguento. Aí eu falei, não tem condição, gente. Tem que parar. E aí, ó, tem um banheiro ali, gente, pra tomar banho. Vou tentar mostrar pra vocês. Eu comprei uma fichinha pra ele, 5 reais. Não sei se vocês estão vendo. Chuveiros. Tá escrito lá, ó. Diretor, me conta como foi essa experiência. Como é que é lá dentro? Rapaz, um foguinho. Eu acho assim, a partir do momento que você paga, tem que estar no mínimo limpinho, né? Tem que ser no mínimo limpinho? Os pulgões, que eu vou pegar o telefone e vou entrar ali pra mostrar pra vocês. Os pulgões. Os pulgões. Os pulgões. O que é pulgões? Um carrapato, sei lá. Misericórdia. Desse tamanhão assim. Mas, no geral, você bota a fichinha lá, você tem acho que 10 minutos pra tomar banho. Depois para de cair a água. Ou seja... Mas deu pra aliviar o cedo. Eu espero encontrar nenhum pulgão mais na minha frente. Mas, gente, a partir do momento que você paga, ainda mais que 5 reais e 5 reais, né? Você tem que ter uma limpeza. É o chuveiro quente ou frio? Quente. É banho de pingo ou é banho de água mesmo, verdade? Dos 300 pulgões que tem, 50% tá funcionando. 50% igual aquele rapaz aí. Esses são os perrengues que a gente passa aí na estrada. Mas é normal. Eu acho engraçado. Porque eu creio que quando você se propõe a viver uma vida de aventura, se você for se estressar com tudo, meu filho, e se você for querer tudo do seu jeito, aí você não vai fluir. Entendeu? Ali, o chuveiro. Meu bem, olha só. Eu acho que ele tá com a aparência de pulgão, sabe por quê? Já não é muito arrumadinho. Aí, gente, olha. Chuveirinho, você entra aqui, você pega a fichinha lá com o frentista, aí você entra, a aparência já leva lá essas coisas, uma piazinha onde descobriu meus dentinhos, aí você diz que aqui o número da fichinha, que o pessoal deixa a fichinha aqui, olha. Você diz que o número ali na máquina, aí ela vai liberar o chuveiro. Aí tem isso aqui. É aquilo, eu acho que quando você paga no mínimo é limpeza, né? Aí tem um vaso aqui, e aí os pulgões que eu falei, não sei o que que é, não sei se vocês falem o que é. Ó. É um pulgão. Tem vários. Matei um monte aqui. nas paredes. Então, quando eu fui tomar banho, eu tive a precaução de não encostar as toalhas no chão, na parede. Tá sujeira. É isso. Experiência aí pra vocês acompanharem com a gente. Vamos lá. Vamos que... Meu povo, olha aí onde estamos. Realmente em São Paulo. Trânsito, engarrafamento, confusão, e agitação. Eu tô sentindo bem essa realidade, que eu não tô mais acostumada com isso. Mas, enfim. Chegamos aqui hoje, mudanças de planos total, a gente ia pro Rio de Janeiro, e decidimos parar em São Paulo, em Osasco, exatamente, para resolver uma situação que depois eu vou postar aqui pra vocês, lá no Instagram. E ficamos nessa de querer um lugar para ficar um herbinho, um booking, qualquer coisa do tipo. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês me verem. Deixa eu acender a luz aqui. Ah, acho que dá. E aí, não conseguimos por causa das meninas. Fiquei na luta o dia inteiro, parada, abrigada, graças a Deus, numa agência de carros, tentando um herbinho, herbinho, herbinho. Até que agora nós conseguimos, tá? Vamos conseguir ficar bem, se Deus quiser. Ah, cuidado! O pessoal lá da agência foi solícito, foi muito bem recebida, ajudou muita gente, meninos ajudando a gente a encontrar um lugar para a gente ficar. Já estava indo para a noite, nada, já estava todo mundo meio desesperado, mas graças a Deus deu tudo certo. E agora o Daniel, Daniel, dá um tchauzinho pessoal. Daniel, levando a gente lá no nosso, aonde a gente conseguiu o AirBank, eu não sei onde é, nem sei onde eu estou. Sei que é um trânsito para lá, um trânsito para cá. e vamos lá. Eu estou falando isso tudo, gente, para vocês entenderem que às vezes a gente chega no lugar, a gente acha que vai ser de um jeito, é de outro, mas graças a Deus aparecem pessoas boas para ajudar, para encaminhar. no final, Deus está com a gente, sempre aí iluminando e mostrando o caminho. Eu vou prosseguir esse vídeo aqui mostrando para vocês o que a gente vai fazer em São Paulo, não sei mais se a gente vai para o Rio, está bem assim complexo, mas eu ainda quero ir porque eu quero pegar uma praia, dar um mergulho antes do final do ano e resolver uns pepininhos ainda por lá, tá bom? Então fica aqui com a gente até o final do vídeo, se inscreve no canal e eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Tem muito o que falta lá na cidade da gente, gente, em Foz, muito barzinho, muita feira livre que eu estava com saudade de ver, no Rio de Janeiro tem bastante também, feira livre, para quem não sabe, de Foz, são feiras que é no meio da rua mesmo, assim, aí tem fruta, tem pastel, tem rispetinho, tem milho assado e é uma loucura e muito trânsito, né, gente, muito trânsito. Gente, olha aquele espetinho ali na rua, grande, olha a fumacê e o cheiro está vindo aqui, então isso aqui é São Paulo, trânsito, espetinho na rua, feira livre, confusão, movimento e vamos que vamos. Gente, a gente está se encaminhando para o AirBin que a gente conseguiu, graças a Deus, agora logo no fim da noite a gente conseguiu um AirBin, então não fiquem preocupados com a gente, vocês estão acompanhando nossas atenturas, conseguimos, conseguimos carona também livre, ó, Daniel, Daniel é o moço que está ajudando a gente aí em umas questões e ele é músico, gente, tem um canal no YouTube, eu vou deixar na descrição para vocês, para vocês acompanharem o canal dele e quem sabe aí a gente vai ver o Daniel na TV ainda no próximo ano, né, Daniel? É isso aí. 2022. Fala, mostra o Daniel de novo. Eu vou deixar para vocês. Então, vou deixando as notícias, vou atualizando vocês e vou ficar uns dias aqui em São Paulo, vamos ver se eu consigo curtir um pouquinho aqui com pouca grana, mas mostrar alguma coisa para vocês no canal, tá bom? Beijo, gente. Oi, gente. Bom dia. Conseguimos um ar lindo para ficar. Desculpa a minha cara amarrotada, mas eu tenho que mostrar para vocês tudo aqui do jeito que é a vida real. Bom, no final da noite conseguimos um lugar que aceitasse as meninas e a gente conseguisse nos alojar. Sou de máscara, vocês quase não me veem de máscara, mas a noite foi horrível. Conseguimos é um lugar simples, ó. É um lugar simples, é um lugar simples, tá? Eu não ligo para lugar simples, mas quando chegou aqui, nesse quarto, simplesmente eu não conseguia dormir aqui, porque eu me coçava toda, aí pulamos para essa cama, que foi onde a gente conseguiu dormir, mas eu tive que dormir com frio, porque não tinha coberta, tudo muito ácaro, essa parede aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, não tinha condição, então dormi assim, acho que a máscara me salvou dessa vez, porque mesmo de máscara eu estou muito mal, eu estou toda me coçando, direto aqui nos burros, conseguiu um equipamento para se coçar na cozinha, conseguiu um equipamento, olha aí, e assim que a gente dormiu, eu dormi de blusa de manga, que consegui emprestado, e é isso gente, esse foi um perrengue que eu não esperava pegar, já não basta o perrengue que foi no ônibus com as meninas, mas até que elas se comportaram bem, o perrengue que foi também vai poder achar, o perrengue que é muito perigoso, de estar em São Paulo já é complexo, porque a gente não está mais acostumada com violência, com agitação, de estar sempre alerta 24 horas, porque se não vai ser assaltado, então assim, acreditem, é bem tenso vir para uma cidade dessas, depois você mora em uma cidade super tranquila, eu estou doida para ir embora, mas a gente não vai poder ir embora, talvez, só sexta eu consigo sair daqui para resolver as coisas, vou mostrar para vocês o que eu vim resolver, aguardem aí, tá, e é isso, vamos ficando por aqui e vão acompanhando, vão se estrevendo, vão curtindo, vão falando, que eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida hoje, porque eu vou ter que conversar com o moço daqui desse herbinho, vou ter que pedir meu dia de volta, vamos ver como é que vai ser a reação dele, eu vou ter que procurar outro lugar, porque definitivamente se eu for mais uma vez que eu acho que eu vou morrer, porque eu estou toda já condicionada, estou toda me coçando, meninas, minha garganta está toda coçando, e eu sei como é que é entrar numa crise alérgica, e eu não precisava disso nesse momento, mas faz parte, é assim mesmo, e vamos que vamos. Sem água, sem água, ó, abri, fechei, não cai água, não tem água, então fica bem complexo, ó, tá fechado, ó, fechado, abri, não cai. Gente, ainda em Osasco, ó, já está trânsito, seis horas da manhã, seis horas da manhã, e como vocês estão vendo, a minha cara não está nada boa, tem, desde o dia que eu saí de Foz, na verdade, eu não consegui dormir ainda, porque vindo de ônibus, eu não consegui dormir, chegando aqui, vocês viram aí, conseguimos um local, não, eu falo que aquilo ali é um local não adequado para o humano, porque, o diretor está falando, gente, desde que a gente chegou aqui, é muito difícil, a gente está em Osasco, e como foi difícil arrumar um lugar, dentro das nossas condições, de pagar, claro, que a gente não queria gastar, não podendo gastar, não ia queixar muito, mas também não é tão pouco, cem reais, numa hospedagem, não é tão pouco, não tem alguém, não tem hotel, que aceite as meninas, e isso foi o nosso primeiro problema, que eu expus aqui para vocês, lá nos stories, mas, pior do que isso, foi a gente ter conseguido a hospedagem, e ser literalmente um pulgueiro, gente, era ácaro, o diretor vai dar um jeito aqui, de botar algumas imagens, tá, ácaro, lençol, sujo, não tinha, não tinha lugar, para tomar banho, o banho, não tinha, o banho não tinha água, né, ou seja, nem suas necessidades básicas, você ia conseguir fazer, existe uma diferença, né, você pode ser pobre, aquela ditada, você pobre, mas não está limpinho, eu acho assim, o Airbnb é uma coisa muito legal, mas você também tem que ter um senso, de limpeza, de como receber uma pessoa, você é como se você estivesse recebendo ela em casa, então assim, eu não receberia uma pessoa na minha casa, num estado daquele, daquele lugar, e outra coisa que eu fiquei bem assustada, é que lá não avisava que era uma comunidade, era uma comunidade, pipi, fica quieta, o que que você está vendo? Pipoquinha está aqui, e aí assim, era uma comunidade, eu fiquei bem nervosa, porque eu não, diretor, obrigada, eu não, estou acostumada a andar nesse tipo de lugar, apesar de saber como é, porque eu vim do Rio de Janeiro, mas eu fiquei bem preocupada, porque todo mundo quando é do lugar, fala assim, ah, não é perigoso, né, porque eles estão acostumados daquilo, é claro que é perigoso, todo mundo olhava esquisito pra gente, né amor, todo mundo olhava esquisito, todo mundo olhando assim, parece que até sabe que a gente não é do local, porque a gente é diferente, enfim, foi horrível, não dormi, estou me coçando até agora, aí tá, legal, fomos falar com um cara lá, proprietário, alfidreão, ele, tipo, querendo se sentar, o cara, sabe aquela pessoa, vaselina, né, que quer, parece ser uma pessoa boa, mas não é, não é, não é, não é, porque eu penso o seguinte, gente, quem quer resolver, resolve o negócio, hóspede vai pra minha, pra minha propriedade, chega lá, está incomodado com algo que é real, tá, que eu tirei foto, fiz vídeo, e, você diz na cara dele, que, ah, vou te devolver 30% do seu dinheiro, você nem ficou lá, sendo que, eu não consegui nem dormir, eu não consegui tomar banho, e, eu avisei pra ele, logo assim, de imediato, que eu entrei no lugar, então assim, foi uma experiência péssima, aí, até agora ainda não resolveu, até agora resolveu, mas agora já tomei as providências cabíveis, ou seja, saímos de lá, e fomos procurar um outro lugar, não conseguimos, o que que a gente fez? Luminando carro, imagina a gente, luminando carro, no, no meio da rua, em Osasco, e frio, e frio, eu nunca passei tanto frio, porque eu não vim preparada pra frio, em Foz, estava um calor da peste, eu falei, pô, tá calor, né, em todo lugar, não, não estava, assim, então, frio, perigo, eu não dormi preocupada, eu olhava o tempo, pra um lado pro outro, a gente conseguiu estacionar perto de uma delegacia de polícia, mas também, assim, numa cidade dessa, nenhum lugar é seguro, né, que a noite todos os gatos são pardos, então, é, assim, eu estou deplorável a minha cara, eu acho que vocês nunca me viram assim, tá assimilando isso aí, fora isso, como vocês estão acompanhando aí no vídeo, né, viemos pra cá, para resolver uma questão, que a gente iria falar pra vocês aqui, tipo, de surpresa, é, mostramos lá, o do formatinho, na Segonha, eu fiquei com o coração partido, porque a gente estava em negociação com esse carro, há bastante tempo, com o carro aqui de Osasco, então, assim, o cara atendeu a gente muito bem, pelo telefone, mostrou o carro dele, na agência, só quando a gente chegou aqui, não era muito o que a gente imaginava, então, nos decepcionamos de cara, o primeiro ponto, aí tá, nosso carro chegou, ele já tinha avaliado o nosso carro, eu mandei vídeo, foto, mostrei todos os pontos pra ele, que eu vi que, provavelmente, poderia baixar alguma avaliação, chegou aqui, ele quis depreciar o nosso carro, ele não, o proprietário do Brasil, é, a pessoa foi até solicita, mas assim, a agência começou a querer dizer, que o nosso carro não valia, aquilo que ele disse que valia, e eu falei assim, cara, não tem condição, o meu carro é zero, o seu não é, tudo bem, eu sabia que... E só ele depreciou o nosso, o dele, ele não abaixou nem um pouquinho, desculpa, mas a única sacanagem, é que nós viemos de longe, nós mostramos, justamente pra não ter esse incômodo de vir, custa o dinheiro, o carro, era um carro que a gente, é, avistou, precisava para trabalhar, um carro mais antigo, porém mais forte, mais forte, e ajudar mais a gente, no trabalho que a gente hoje faz, só que, não era bem aquilo que, que a gente esperava, tudo aconteceu, ou seja, estava tendo tudo errado, tudo errado, eu já não gosto muito de vir pra São Paulo, centro de São Paulo, é, eu acho extremamente perigoso, e já não me agradou muito, essa ideia, mas a gente tem que tentar resolver nossos problemas, começou a dar tudo errado, tudo errado, tudo errado, e, e o estresse vai subindo, é normal, né, diretor ficou bem estressado, bem, bem, assim, decepcionado, bem aborrecido, porque a gente vê a malandragem das pessoas, o coração das pessoas, não, não é como o nosso, não é bom, entendeu, a gente agiria de outras formas, mas a gente também não pode medir os outros pela gente, né, cada um tem uma atitude, um pensamento, um jeito, e aí, dando tudo errado, o que a gente fez? Estamos aqui hoje, na Honda, tá, aqui, não sei se dá pra ver, ou seja, dá pra ver aqui, estamos na Honda de Osasco, e vamos, só a gastação, só a gastação, a gente não podia muito mais, fazer o que, a gente já tá na Berlinda, a gente tem que resolver, vamos fazer a avaliação aqui no carro, pra ver se a gente consegue chegar com o carro bem, lá em, no Rio de Janeiro, né, e prosseguir aí. E você te conta uma boa história pra vocês, né, apresentar a nossa cidade, que é Maricá, a viagem pro Rio, era a viagem prevista, né, tanto que eu já tinha falado aqui com vocês, alguns dias, mas a gente deu essa, essa desviada aí no fluxo pra Osasco, pra tentar resolver isso, que foi de última hora também, não deu certo, tá, é, estamos decepcionados, estamos acabados, destruídos de cansaço, eu estou toda me coçando, parece até que eu tô com piolho no corpo inteiro, não conseguimos ainda tomar banho, não conseguimos, olha, eu nunca passei por isso na minha vida, mas, faz parte, né, a vida é assim mesmo, a gente, é, programar uma coisa nem, não exatamente, precisa do jeito que a gente quer. Agora, bola pra frente, eu penso da seguinte maneira, o diretor tá super chateado, eu penso que, se não deu certo, não era pra ser, Deus tem um controle de estudo, então, eu pedi muito, 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 uma orientação, um direcionamento, e se não deu certo, não ia ser bom pra gente. Então, vamos seguir, vamos ver que solução a gente vai dar pro nosso problema, daqui pra frente, e vamos... Fique aí com a gente, vamos acompanhar, nossas aventuras aí, essas doideiras, a gente só faz doideira mesmo. Pois é. A gente é assim, meio impossível, pois é. Mas é assim que a gente conquista as nossas coisas. Meio no supetão, a gente vai indo. Eu amo, eu amo, é isso. Mas assim, fica aqui no canal, se inscreve, compartilha o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí o nosso perrengue. Sirva de lição pra... Nossos erros sirva de experiência pra outras pessoas. outras pessoas. E agora a gente vai tentar mostrar coisa boa lá do Rio pra vocês, lá da nossa cidade. Porque o nosso erro, desculpa, mas o nosso erro foi... Ter confiado. Não, 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 a programação. Às vezes pode dar tudo certo, mas pode acontecer como aconteceu agora, de dar tudo errado. Por falta de talvez mais organização, mas a gente não programou muito realmente. A gente veio na esperança de que já estava tudo alinhado, certo, pra dar certo, e ia ficar um dia aqui, no máximo dois, pra resolver questões de documentação. Mas assim, eu acho que todas as situações geram experiências, pra gente poder amanhã não acontecer outra coisa. coisa do tipo. Em relação ao AirBin, quando a gente chegou, tu já viu que era um fogueiro? Tinha que ter ido embora na hora. Tinha que ter ido embora, e enviado uma mensagem direto pro AirBin. Segura aqui, a Gaia, o diretor. Olha essa canária, olha só, olha só, olha só, que eu passo ainda. Olha que eu tenho que passar ainda. Bom, gente, é isso. Um beijo pra vocês, tá? Acompanha o canal, que ainda vai ter novidades, é o Rio de Janeiro, a gente vai fazer... Vai mostrar, dá uma pincelada lá na praia de Taipuaçu, Maricá, dois pontos turísticos, se der pra gente ir embora. A gente pode subir a pedra do elefante. Porque a grana é curta, mas a gente vai tentar mostrar um pouco da praia, que a areia é diferente, que o mar é diferente lá. E espero que vocês gostem do próximo vídeo, que a gente vai contar a sua tristeza pra vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.